Na aventura de hoje, o Huggy Wuggy vai acabar se envolvendo com a Mommy Longneggs, que é a nova Pop Playtime. Sendo assim, a sua namorada Kissy Missy vai descobrir o lance entre os dois e vai ficar muito pistola. O que será que vai acontecer? Isso daí você vai verificar depois, aí lá pro final do vídeo. Então fica até o fim pra você entender toda essa história e dar muita risada durante essa aventura junto com a gente aqui. Bora lá! Aaaaaaah! Eu estou ficando louca! Quem matou o Coruírem? Ai meu Deus do céu! Já não bastava uma! Agora tem outra Lambisgoia na cidade! Tá que a primeira sou eu, né? E agora tem uma tal de Pop Playtime! Como assim? Pop o quê? Pop não, desculpa! Home Longneggs! É uma rosinha aí também, toda fina igual eu, que quer assombrar a minha cidade! Só por cima do meu cadáver! Eu vou dar um abraço quentinho nessa Lambisgoia e vou acabar com a raça dela! Ela vai ficar, vai virar long, long morta! Ela vai virar uma Longneggs, uma garrafinha de cerveja! E vou beber ela, assim ó! Grut, 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 grut! Ai, ai, ai! É galera, parece que a Kissy Missy não tá nem um pouco feliz com a chegada da Mommy Longneggs aí no canal Brick Games! Mas bora ficar até o final do vídeo pra acompanhar essa história super louca e ver como que essa batalha de meninas vai acontecer! E o Hugwug ali no meio também, eu tô curioso pra descobrir o que que vai rolar! Então, se você também está, assiste o vídeo até o final, vai deixando o seu joinha! E aí, se você é novo no canal Brick Games, se inscreve porque tem três vídeos super divertidos todos os dias pra gente gastar demais e dar muita risada! E agora, bora lá! Ai, ai, eu adorei essa cidade! Deixa eu pegar aqui o meu celular e deixa eu ver... Ah, olha só! O Hugwug! Nossa, ele é tão bonitinho e gatinho, né? Eu acho que eu vou ligar pra ele... Ah, mas espera, ele namora aquela Kissy Kissy... Mas tô nem aí! Eu vou atrás dele, se ele achar ruim também, eu acabo com ele e com ela, todo mundo junto, a família dele, todos juntos e eu mato eles! Ai, ai, deixa eu ver, eu vou mandar uma mensagem aqui pra ele... Ah, ah, oi gatinho! Mandar sim, ele vai responder... É, ele vai cair no meu truque... Aham, mandei! Agora é só esperar ele cair no meu petito! Ai, ai! Que vida cruel! Vamos lá! Aham, calma aí, calma aí que eu acabei de receber uma notificação no meu iPhone... Aqui, deixa eu ver... Aham, quem é essa? Ops, ops, amor! Oi, tudo bem? Como você tá? Eu estou com cara de furiosa porque você tá com cara que tá me traindo! Ai, amor, nunca! Olha só, amor, eu só não quero te ver mais na rua perto desses mendigos... Porque senão é capaz de você trair ele comigo... É eu com ele, já! Ai... Você é um banana? Eu não gosto de ele e banana! Cara, se o mendigo dar uma olhadinha e falar de um jeito cafa, eu fico moca! Ai, que simice! Você vai ver a banana! Amor, amor, olha aqui! A sua mentira é maior que essa sua perna aí, ó! Toda esquelética! Impossível! A minha perna é gigante! Ai, meu Deus, você tá com cara de... Ai, meu Deus, eu não tenho... Olha como é que eu posso estar com cara de que tô te traindo! A culpa não é minha! Calma, deixa eu responder aqui, aproveitar que ela foi pegar o carro e responder aqui... Amor, a minha longnegs! Oi, gatinha! Estou te esperando na esquina! Ah! Banana! Não está me ouvindo quase nenhuma, porque eu estava falando baixo! O que é que eu falei? Você falou! Te encontro na esquina! Não, eu não falei nada disso! Eu falei outra coisa! Olha aqui pra você, ó! Pena que os nossos dedos são colados! Olha só, que simice! Você está passando dos limites! Você está parecendo uma namorada surtada! Eu não sei se está dando mais certo no seu relacionamento! Eu não estou parecendo! Eu sou! Vem cá! Te adoro, meu amor! Que doideira é essa? Ela acabou de brigar com o Huggy Wuggy e agora já está beijando! Ai, olha só! Você me beijou do nada, tá? Mas, olha só, amor! Eu acho melhor você sair daqui e ir trabalhar agora, porque eu tenho uma coisa aqui pra fazer... E uma pessoa vai chegar aqui a qualquer momento e eu acho que pode dar ruim! Eu vou trabalhar! Vai trabalhar mesmo? Ah, eba! Ainda bem que ele é corna mansa! Ai, ai! Deixa eu esperar aqui agora a Momilong Nags! Onde é que ela está, essa Momilong Nags? Ai, meu Deus! Nossa, tem um cara correndo lá pro outro lado da rua! Lá na PQP! Que doideira! Ah, tá! Cadê a Momilong Nags? Eu não faço ideia! Ah, será que ela vai chegar por aqui? Ah, Momilong Nags! Ah, oi! Oi, Momilong Nags! Tudo bem? Você recebeu a minha mensagem? Ah, eu recebi sim! E eu respondi! Oi, gatinha! Eu te encontro na PQP às 3 horas! Aqui é a PQP! Aham! Oi! Nossa, como você tá bonito e cheiroso! Ai, bonita e cheirosa está você! Você tá usando o quê? Um 212? Eu passei o 212 Code pra você! Olha, só tem um espetinho no meu pescoço! Hum! Está com cheirinho de amêndoas fambadas! Ah, você gostou, hein? Sim! Bem melhor do que a Kissy Missy que anda com o fedor de CC! Ai, ai! Eu não gosto dela! Ela posta sua foto horrorosa! O que você tá fazendo? Me diz que você já terminou com ela! Ai, a gente tá meio que... Olha lá, olha lá, olha lá, olha lá! Calma, deixa eu me esconder! Ela não vai me ver! Calma! Por que você tá me escondendo? Calma, calma! Ah, peraí, peraí! Ai, eu vejo lá! É você, garota! Oi? Tô ouvindo vozes! Ah! Ainda bem que ela é cega do olho esquerdo e você ficou no lado esquerdo dela! Mas eu tentei falar com ela! Calma! Se esconde, se esconde! Ela vai aparecer por aqui! Cuidado! Ela vai te ver, só não vai ver eu! Calma! Ah, peraí! Agora eu tô vendo com o olho direito! Garota, você é aquela lambisgoia que tá aqui na cidade! Olha só, lambisgoia não, mas respeito, tá? Mas respeito porque é você! Tem que ter... Olha só, eu sou muito mais vilão do que você, garota! Ah, garota, quem você é mais o quê? Sou muito mais vilão do que você! Ah, vem aqui, ó! Vem aqui, ó! Que é isso? Tá parecendo uma lombada! Olha pra mim, olha os meus olhos verdes, ó! Eu acho que o Huggy Wuggy vai gostar dos meus olhos verdes! Ah, você sabe o que ele vai gostar? Dessas p... E esses panorexas? Toma! Ele preferiu, eu já mandei mensagem pra ele, ele veio aqui me encontrar a sua... Ah, você come, você come, eu vagabundo! Ah, desculpa! Toma! Nossa, que socão! Ai, meninos, parem, parem, parem por aí! Pare, para, garotos! Para, para, por favor, para, para, para! Pelo amor de Deus, ai, calma, calma! Parei as duas, parei as duas! Olha, o quê que... O quê que tá acontecendo? O quê que tá acontecendo? Eu tô vendo nada, eu tô vendo nada! Então, cara, escuta! Olha aqui, o que tá acontecendo? É que o Huggy Wuggy me acha muito mais bonita e interessante do que você, Kissy Kissy! Ah, eu também acho você! Você tá bem na minha frente, né, eu sou idiota! E você, Huggy Wuggy, que tá bem aqui? Calma aí, deixa eu colocar... Deixa eu dar vacina pra ela enxergar aqui. Toma, 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 pronto! Ai, meu Deus, eu tô trabalhando com nada! Ai, quer saber como eu vou fazer aqui só... Toma! Não, cuidado, cuidado! Eu vou afastar com vocês dois, vocês estão me tirando do sério! Eu sou muito mais vilã do que... Galera, parece que realmente a Mommy Longnex tinha a arma potente anti-Huggy Wuggy e ela acabou matando o Huggy Wuggy e a Kissy Missy. Caramba, eu falei, foi muito erro do Huggy Wuggy se envolver com uma bandida dessas, mas fazer o que? É desses que ele gosta! Enfim, galera, eu espero que vocês tenham curtido, se vocês curtiram, pode deixar o seu joinha aí no canal, tamo junto e até a próxima, tchau!